Glória a Deus! Bom, como o próprio irmão já disse, meu nome é Roger e eu queria aproveitar, já que a gente está num culto de família, para apresentar a minha esposa Fernanda, que está aqui. Fica de pé, por favor, amor. Está vendo essa bela moça? Pois é, nós fomos casados há dois anos, três meses e acho que uns 15 dias, se minhas contas não falham. Tenho o privilégio de estar casado. E nós estamos aqui em Campina Grande há um ano, um mês e um dia, exatamente hoje. Nós éramos de Bauru, São Paulo, mas no final do ano de 2019, o Senhor colocou no nosso coração para que viéssemos aqui para Campina Grande. Fernanda se propôs em vir para Campina Grande, passar por um tempo de treinamento na Escola de Missões Rema. Deus tinha colocado isso no coração dela, graças a Deus ela foi fiel. E eu confesso que parti o primeiro dela. Logo quando ela falou para a gente vir para cá, no começo, eu achei que fosse uma loucura. Mas depois de umas duas, três semanas, Deus foi colocando no meu coração também. Nós viemos, decidimos obedecer e graças a Deus, nós temos provados de um tempo de crescimento. Sabe, existem alguns desafios, mas nós entendemos que os desafios, quando nós estamos em Deus e aprendemos os princípios da fé, eles nos fazem avançar cada vez mais. Amém? E eu creio que Deus, Ele tem um propósito nessa noite. Nós cremos que o Espírito tem coisas para tratar com o nosso coração. E eu te convido desde já a gerar expectativa no seu coração e manter ele aberto, porque Deus vai falar com você nessa noite. Quando o pastor Tadeu falou comigo sobre ministrar aqui no culto da família, eu fui consultar no meu coração aquilo que deveria ser compartilhado. Porque eu não sei você, mas eu considero como a oportunidade de ministrar a palavra sempre como um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Você conhece isso, meu irmão? Ainda mais nesse púlpito, aonde todos os meus grandes referenciais na fé pregaram e ainda pregam. Mas sabe o que me deixa tranquilo? É que existe uma graça para isso. Amém? Existe uma graça, existe uma inspiração do Espírito, e existe uma unção disponível toda vez que a palavra de Deus é pregada. E desde já eu creio nessa unção, despedaçando o jugo, eu creio nessa unção operando sobre você e sobre a sua família nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 24. Aleluia! Josué, no capítulo 24, e nós vamos ver a partir do verso 14. Aleluia! Deus é muito bom. Você chegou lá? Quem chegou em Josué 24, no capítulo 14, diz assim, eu sou abençoado. E quem não chegou, diz assim, eu também sou. Vamos lá, Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da lei, da lei do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses os amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Sabe, quando eu fui consultar o meu coração sobre o que falar, logo esse versículo saltou na minha mente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu tenho certeza que você, como um cristão, e como um bom participante do culto da família, já ouviu diversas vezes esse versículo. Amém? Muitas vezes a gente até coloca um adesivo no nosso carro, e todas as vezes a gente gosta de declarar que o que? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E graças a Deus, porque a palavra, ela se renova todos os dias. E existe uma unção diária e fresca, para que nós entendamos e tenhamos a revelação do Espírito, acerca daquilo que foi escrito, inspirado por Ele. Todas as vezes que eu lia esse versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu logo já fazia uma ligação, a respeito do quê? A respeito de declarar em quem nós cremos. Amém ou não amém? E de fato, meu irmão, esse é o aspecto principal que o versículo trata. Porque no contexto, o que Josué está falando? Ele começa a mostrar, ele começa a mostrar os deuses dos quais, os antepassados daquele povo haviam crido, e os deuses também, aonde as pessoas que habitavam naquela região, costumavam crer. Amém? E diante disso, ele faz um questionamento. Ele faz o quê? Ele fala, olha, existem esses deuses aqui, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na versão NVI, ele vai falar também de uma maneira que eu gosto muito, que ele vai falar, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele não faz uma indicação de qual era somente a fé dele, mas ele também faz uma indicação de qual era a fé da sua família. Ele declara ousadamente, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso também deve ser a nossa confissão diária. O mundo precisa saber que eu, que nós e a nossa casa serve ao Senhor. Amém? Nós estamos falando aqui, e entendemos que quando nós falamos do Velho Testamento, da Velha Aliança, estamos falando de uma sombra do que seria a Nova Aliança. Amém? O Velho Testamento, ele aponta profeticamente para o Novo Testamento. E se no Velho Testamento, Josué se levantava de maneira ousada para declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quanto mais nós, que estamos em uma nova aliança, que somos nova criatura, que temos o Espírito habitando dentro de nós. Aquilo que antes era somente uma promessa, aquilo que antes era somente uma sombra, hoje nós provamos e vivemos da manifestação completa, na dispensação da graça. Nós somos, o Espírito habita dentro de nós, nós somos a morada dEle. Isso não é pouca coisa, meu irmão. Se nós somos a morada dEle, Ele deve ser o Rei da nossa casa. Ele deve ser o Rei da nossa família. Mas uma coisa que eu sempre gosto de fazer, é voltar no início de tudo, para a gente poder entender como chegou até aqui. Amém, meu irmão? Você gosta de ler a Bíblia? Amém? Diga assim comigo, crente, gosta de ler a Bíblia. Abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1, nós vamos ler a partir do verso 26. Paulo fala que é segurança que nós falemos sempre as mesmas coisas. Amém? Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai-os sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui nós vemos, meu irmão, a criação do homem. Nós entendemos que essa história de família é um projeto que não é um projeto natural. Sabe, a história da família, a intenção de criar a família não foi um projeto humano, não foi um projeto do homem, mas foi um projeto do próprio Deus. E graças a Deus por isso. Adão, ele foi criado. A imagem e semelhança de Deus. Adão, ele foi criado do Espírito. Para ter um relacionamento completo e pleno com Deus. E ele cresceu dentro daquele relacionamento. Deus foi dando trabalho para que ele fizesse e confiando em Adão por causa do Espírito que nele estava. Só que graças a Deus, Deus teve uma ideia maravilhosa. Um dia ele olhou para Adão e falou, não é bom que você esteja só, Adão. Só os homens digam, graças a Deus. Graças a Deus por isso, meu irmão. Deus, ele olhou para Adão e ele viu, olha, não é bom que um homem esteja só. E a partir daquele momento então, foi estabelecido o quê? A primeira família da terra. Quando a gente vai para... Eu vou só citar agora para a gente poder ganhar um pouco de tempo, amém? Se você quiser abrir, for rápido de endereço, você pode abrir. Mas quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 2, no verso 16, antes da criação da mulher. Versos 16 e 17. Nós vamos ver o quê? Deus colocando uma árvore lá no jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele determina para que o homem não comesse daquela árvore. Mas ao mesmo tempo, ele não impede de que o homem tome a sua decisão. De que ele faça a sua escolha. E quando Deus estabelece isso, o que ele está fazendo? Ele está criando o princípio do livre-arbítrio. Todos nós temos direito de decisão. Amém? Depois disso, nós vamos ver lá em Gênesis, ainda no capítulo 2, no verso 18, aquilo que eu acabei de citar. Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. Depois, em Gênesis 2, ainda no versículo 21 até o 24, nós vamos observar a criação da mulher. Deus, ele coloca Adão para dormir, toma uma costela dele e quando Adão acorda, tem uma mulher na frente dele. Rapaz, não tem como ganhar em Deus na questão da generosidade. Você concorda comigo? Presta atenção, meu irmão. Adão, ele deu uma costela e de uma costela, quando ele acordou, tinha uma mulher. Deus, ele é infinitamente abundante, amém? Ele sempre faz infinitamente mais. E ainda em Gênesis, agora eu vou citar para a gente poder ganhar mais tempo ainda. Quando a gente vai lá para o capítulo 3, do versículo 1 até o verso 7, nós vamos observar o quê? A queda do homem. Deus, ele estabelece o princípio do livre-arbítrio e ele tem a expectativa que o homem decida pelo certo, decida por obedecer, mas infelizmente o homem faz um mau uso do seu direito de escolha. A gente conhece muito bem esse texto e já já você vai entender o porquê que eu estou dando essa base para a gente poder entrar de fato no que eu quero falar. Quando a serpente, o diabo em forma de serpente começa a tentar Eva, Eva, ela cai naquela armadilha do diabo, o diabo coloca a palavra de Deus em descrédito, gera dúvida no coração de Eva e aonde a dúvida chega, o pecado entra atrás. Aonde a dúvida chega, a fé não está e tudo que não provém de fé é pecado. Então, o diabo coloca dúvida no coração de Eva, Eva foi enganada e seduzida e Adão também decide comer. O mais interessante de tudo isso é que Deus, ele é completo, porque quando a gente volta lá para Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, nós vamos observar Deus dando o quê? Domínio para Adão. Adão poderia ter intervido na situação, meu irmão. Agora, não me pergunte o porquê ele não fez. E ainda no final do versículo, está frisado lá, está dito, olha, você tem domínio, autoridade, inclusive, sobre os répteis que rastejam pela terra. E justamente, o diabo se manifesta aonde? Em um réptil. Amém ou não amém, meu irmão? E quando isso acontece, o pecado entra na terra, e aquilo que antes era originalmente perfeito, e o plano de Deus, sem mácula, sem ruga, sem nada de ruim, foi alterado. Tanto é que, quando Deus estabelece Adão, Adão, ele é feito a imagem e semelhança de Deus. Quem é que concorda que Deus, ele é protetor? Quem é que concorda que Deus, ele é o nosso provedor? E quem é que concorda que Deus também é o maior interessado ao quê? A nos promover e levar para que vivamos o plano que ele tem para a nossa vida. Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus, para quê? Porque aqui na terra, quem tinha autorização, quem tinha autoridade para representá-lo, era Adão. Tanto é que lá em Salmos, no capítulo 115, nós vamos ver o quê? Que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele deu ao Filho do Homem. Então, todo domínio e autoridade estavam com Adão. E quando Adão peca, infelizmente, ele cede essa autoridade para Satanás. Quando a gente vai lá para a segunda Coríntios, no capítulo 4, no verso 4 também, nós vamos ver que o Deus deste século cegou o entendimento. E quem é o Deus deste século? Satanás. Esse Deus, ele está escrito com letra minúscula, por quê? Representa que ele é o Deus desse sistema, desse mundo aonde a gente vive, que está indo cada vez pior. Na nossa vida vai melhorar porque nós estamos em Cristo, amém? Mas nesse sistema mudando, as coisas vão ficar cada vez pior. E quando isso acontece, Adão, ele cede a sua autoridade. E naquele momento, o relacionamento que Deus tinha com o homem, ele cai de nível. E logo depois, ainda em Gênesis 3, nós vamos observar o quê? Que Adão, quando ele foi questionado por Deus, ele fez o quê? Ele colocou a culpa na mulher. Qual deveria ser a atitude de Adão? Assumir a responsabilidade. Afinal, ele era autoridade, amém? Amém ou não amém, irmão? Lugar de autoridade é lugar de responsabilidade. Muitas vezes, se não tomarmos cuidado, nós olhamos para o privilégio que algum cargo pode oferecer e esquecemos de olhar para a responsabilidade que aquele cargo vai requerer de nós. Quanto mais poder nos é dado, mais nos será cobrado. Mas Adão, ao invés de assumir a responsabilidade, ele culpa a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Aí você já percebe o quê? O pecado trazendo uma alteração no plano original. Aquele que era para proteger, aquele que era para prover, aquele que era para promover, agora acusa para abrir mão da sua responsabilidade. Por causa de quê? Por causa do pecado. E por que Satanás tenta contra o homem? Porque um dia, o que fez com que Lúcifer caísse do céu, foi justamente querer ser semelhante ao Altíssimo. Ele caiu por causa disso. E além de cair por causa disso, ele teve que aturar, ele teve, me perdoe, me permitam usar essa expressão, engolir o homem sendo criado a imagem e semelhança do Pai. Tudo o que um dia ele tinha que, tudo aquilo que ele quis ser um dia. E a partir desse momento, ele começa a trabalhar para que o homem seja envergonhado e perca a sua autoridade. Graças a Deus, meu irmão, porque aquilo que Adão perdeu no paraíso, Jesus vem e ele conquista novamente. Jesus, ele pagou o preço, ele mudou a nossa história, o escrito de dívida foi rasgado. Hoje nós somos livres, hoje nós temos direito de escolha. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, nós vamos observar o quê? Que Jesus, ele veio para os seus. Quem são esses seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, meu irmão. Nós não somos qualquer um. Ei, nós temos o maior chamado que existe na face dessa terra. Nós somos filhos de Deus. A nossa história foi mudada. Sabe, nós estamos em um tema falando sobre cura. E nós vemos que quando Jesus, ele morre naquela cruz, ele leva sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele se identifica com o nosso pecado e ele nos substitui, aquele que nunca tinha errado. Ainda lá em Gênesis, nós vamos ver o quê? Que o homem, quando ele percebe o erro que ele teve, ele tenta providenciar umas folhas, alguma coisa para cobrir a sua nudez. O que o homem estava tentando fazer, meu irmão? Ele estava tentando resolver o pecado na força do próprio braço dele. O que nunca seria possível. E ainda mais para frente em Gênesis, nós vamos ver o quê? Que Deus vai lá, pega a pele de um animal para cobrir a nudez do homem. Fazendo então a primeira menção, a primeira prefiguração de sacrifício na palavra. Toda vez que houvesse pecado, seria necessário que o quê? Que houvesse a morte de um inocente. Jesus foi lá, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sabe, nós podemos ler isso em três versículos na palavra de Deus. Isaías 53, 4. Mateus 8, 17. 1 Pedro 2, 24. Nós já fomos sarados, nós já fomos curados. Tá bom, Roger, mas o que que eu e minha casa serviremos ao Senhor tem a ver com isso? Se você está aqui nessa noite e ainda você não fez essa escolha, meu irmão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala da melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Sabe, nós não estamos falando, venha para Jesus. E você nunca mais vai ter problema algum. Nós não estamos pregando algo que seja mentiroso para você. As pressões, as circunstâncias ainda vão chegar. Mas com Jesus habitando dentro de você, você vai saber como administrar e agir pela fé. Para poder resolver cada situação que aparecer. E eu creio que se você ainda não fez essa escolha, hoje é o seu dia. Aonde você e sua casa vão sair daqui professando a fé em Jesus Cristo. Agora, se você, como eu, já fez a melhor escolha da sua vida. Porque quando a gente casou, foi o segundo melhor dia da nossa vida. Porque o primeiro foi o dia que nós aceitamos a Cristo. Porque antes do nosso cônjuge, nós somos noiva de Cristo. Amém? Num contexto de igreja. Amém? Os homens não me entendam mal, por favor. Vivemos dias confusos, onde as coisas precisam ficar cada vez mais claras. Quando nós entendemos o privilégio da salvação. Entendemos também uma grande responsabilidade em sermos os filhos de Deus. A palavra fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria que você fosse agora, por gentileza, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Aqui Paulo falando com a igreja de Corinto. Aleluia! 2 Coríntios 5, 17, você chegou lá? Amém? Quem chegou lá, diz assim comigo, eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17 fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Para um pouco aqui comigo, meu irmão. Em Cristo, a nossa história foi mudada. O que passou antes de Cristo, meu irmão? Passou, ficou para trás. Ele jogou no mar do esquecimento. Ah, mas a minha vida já era muito boa antes de Cristo, pois depois de Cristo ficou melhor ainda. E se você vai fazer essa escolha hoje, se prepare, gera expectativa no seu coração, porque você vai viver os melhores anos da sua vida. Mas Paulo fala, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos o quê? Novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Quer dizer que, se antes eu tinha uma família desestruturada, se antes a minha história antiga vinha ali de um círculo de famílias e mais familiares que tinha divórcio, tinha separação. Quando eu estou em Cristo, meu irmão? Essa maldição não está mais sobre a minha vida. Nós entendemos que Jesus, ele já levou sobre si toda a maldição. A palavra fala, maldito aquele, todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Jesus, ele já foi morto naquela cruz. Ele levou a maldição que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. As coisas já passaram. E eu não sei você, se parasse só aí, já estava bom demais. Só o fato de nós sermos livres, podemos viver uma vida que agrada a Deus e principalmente ser livre do inferno, meu Deus do céu, seria maravilhoso. Mas nós entendemos que quando a palavra fala sobre salvação no Novo Testamento, a palavra no original fala sobre sozo. E essa palavra fala de salvação, preservação, prosperidade, proteção, um pacote completo. Sabe, eu não sei você, mas quando a gente vai, quem aqui já foi procurar um carro para comprar? Quando a gente vai procurar um carro para comprar, a gente tenta achar um carro mais completo possível, não é? A gente quer um carro que tenha ar-condicionado, que tenha direção hidráulica, o mínimo, a gente brinca até, que é o kit dignidade. Mas além disso, que seja o mais completo possível. Pois é, meu irmão, a nossa salvação é um pacote completo. Não precisa acrescentar acessório. Nós somos plenos em Deus. Se fosse só aí, já estava bom demais. Mas como Deus sempre faz infinitamente mais, vamos prosseguir para o próximo versículo. Versículo 18. Ei, meu irmão, além de eu e você sermos salvos. A nossa família tem o privilégio de levar, de carregar consigo o ministério da reconciliação. O que quer dizer, meu irmão? Que aquilo que Deus fez por nós, nós temos o privilégio e a ordenança de passar, de levar essa mensagem para frente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E além disso, vamos viver a vida com Deus de maneira tão intensa, a ponto de gerar fome e sede naqueles que estão ao nosso redor. Para que também tenham o seu destino, a sua eternidade mudada. Sabe que o referencial de sobrenatural que o mundo tem, não pode ser uma mentira do diabo. As pessoas quando precisarem recorrer ao sobrenatural, elas precisam se lembrar de nós. Porque nós somos a igreja que opera, que anda e que vive o sobrenatural dele. Chega dessa história do mundo se levantar com um monte de mentira. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre via na televisão umas reportagens falando de cirurgia espiritual. Quem é que se lembra disso há uns 15 anos atrás? Não, 15 eu não era mais criança, 20. Eu via toda aquela história, aquela mentirada toda. Ei meu irmão, quando alguém tiver com uma enfermidade, quando alguém tiver com algum sintoma, nós temos a verdade. Nós temos a resposta sobre aquele sintoma, sobre aquela enfermidade. Nós temos a autoridade. A palavra nos manda o quê? A gente impor as mãos e os enfermos serão sarados, eles serão curados. Ei meu querido, nós estamos esperando o quê como igreja? Para colocar, para limpor a mão com ousadia e com autoridade e desfazer as obras do diabo. O que eu e você estamos esperando? Nós já temos autorização, autoridade para isso. Basta somente uma decisão. Nós vemos lá no começo de tudo, Deus estabelecendo o princípio do livre-arbítrio. E a palavra de Deus também fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então se antes tinha esse princípio de podermos escolher, hoje também ainda temos. Tudo aquilo hoje que vamos viver na nossa vida espiritual está altamente ligado às nossas decisões. Porque aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez quando enfiou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Se eu quero crescer espiritualmente, eu sou livre para isso. Desde que haja uma decisão no meu coração, acerca disso, acerca de conhecer dos dons espirituais, acerca de não ficar parado. Sabe, o diabo, ele tem levantado circunstâncias. O diabo, ele tem inventado história. O diabo, ele tem tentado fazer um monte de coisa. Mas não importa o que ele tente inventar, ele não vai nos parar. A pandemia não nos parou e não vai nos parar. Problemas financeiros não vão nos parar. Problemas emocionais não vão nos parar. Porque nós estamos em Cristo. Nós somos os representantes dEle. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas eu estou pressionado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas eu estou com um problema. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu pastor lá de Bauru, esteve aqui no começo do ano. Eu não estava aqui. Mas ele pregou que nada pode parar o avanço da igreja. Isso é uma verdade, meu irmão. O diabo, ele pode até inventar coisa. Mas além de ele não nos parar, ele tem que nos aturar avançando. E pisando na cabeça dele ainda com mais autoridade. Sabe por quê? A palavra fala em João 1.1. Que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, se referindo a Jesus. Em Filipenses 2, no capítulo 5. Fala que Jesus, ele abre o mão de toda a sua glória. E ele veio aqui para essa terra. Assumiu uma forma de servo. Ele foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. E para que eu e você, me permitam usar essa expressão. Pudéssemos fazer um estrago no inferno. No que depender de nós, o inferno vai ter que abrir falência, meu irmão. Não importa aquilo que o diabo tente levantar pela autoridade que nós temos em Cristo. Porque eu e a nossa casa, porque nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Nós vamos parar aquilo que o diabo tem tentado fazer. Amém. Sabe, isso ficou firme no seu coração. Mas ainda, volta lá comigo para Josué, no capítulo 24 ainda. 24 no capítulo, vamos ver a partir do versículo 15. Agora que você já está craque no que falou o restante do contexto. Josué, capítulo 24, no verso 15. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Hoje a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates? Ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, meu irmão? Esse versículo fala, quando fala de se observar ao Senhor. A ideia central dele, sim, é de professar a fé em Deus. Amém. Mas também tem um outro contexto, nesse mesmo texto, que a gente não pode deixar de fazer. Porque é consequência de professarmos a nossa fé em Cristo. Essa palavra aqui, lá no hebraico, no original, ele dá um sentido também de o quê? De serviço, de fazer algo, de escolher trabalhar, de fazer alguma coisa, dentro da igreja. Se você já nasceu de novo. Se você já tem autoridade. Se você já fez a melhor escolha da sua vida. Você pode escolher, cooperar, para que outras pessoas também façam. Eu e você podemos servir ao Senhor com a nossa família. Sabe, nós entendemos que existem princípios e que a família, ela vem antes do ministério. Amém. Nós não estamos pregando aqui uma coisa desequilibrada. Você não pode, eu não posso, negligenciar a minha família por causa do ministério. E sempre precisamos sondar o nosso coração e ter cuidado para que isso não aconteça. Amém, meu irmão? Isso é verdade. Só que o outro extremo também não funciona. O extremo onde nós, como pela questão de usarmos a nossa família, negligenciamos o serviço cristão. Para a gente começar a encerrar, eu vou te contar um pouco sobre a minha história. E o porquê nós precisamos estar afogueados sobre a servir ao Senhor com excelência. Existe uma geração que está chegando que precisa ver exemplos de casais que servem a Deus juntos, em família. Sabe, a minha mãe, ela já está com o Senhor e a melhor coisa que ela me deixou foi o amor que eu tenho pelo Senhor. Eu me lembro desde criança, ela se converteu quando estava grávida de mim, então eu já tive o privilégio de crescer dentro dessa visão, dentro da palavra. E desde criança a gente tinha um costume de não faltar por qualquer motivo na igreja. A palavra fala em Hebreus 10, 25, que não é para a gente deixar de congregar, amém? A não ser que precisamos de fato. Tanto é que, depois de um tempo, quando eu fui crescendo, se acontecia alguma coisa e eu não ia congregar, aquilo ficava esquisito dentro de mim. Que é assim também. Sabe aquele domingo que não dá para vir na igreja, parece que, mesmo com a tecnologia, mesmo com a oportunidade de acompanhar online, não é a mesma coisa. Só que, eu não tive um exemplo, meu irmão, de uma família bem estruturada dentro de casa. Porque os meus pais, eles eram divorciados. Mas, graças a Deus, porque eu tinha o quê? Referenciais. Eu tinha referenciais dentro dos nossos próprios familiares. Dentro da família da minha mãe, eu tinha o meu tio e a minha tia, que eram pessoas que amavam, que são pessoas que amam o Senhor de maneira intensa. Eu me lembro, desde criança, crescendo, vendo o meu tio servindo ao Senhor, indo para ensaio, fazendo com excelência, sempre se importando em fazer tudo com muito capricho. Afinal, era para Deus. E aquilo ficou marcado dentro de mim. E eu posso afirmar com toda convicção, se hoje eu tenho o privilégio de poder ministrar, de reconhecer a identidade que Deus tem na minha vida, muito tem a maneira que o meu tio servia a Deus. Porque eu olhava para ele, e apesar de não ter um referencial dentro de casa, eu tinha um referencial perto de quem servia a Deus. E além dos meus familiares, o que minha mãe também fez? Aquilo que ela percebia, que ela não conseguia me instruir, ela me colocava na igreja. Porque lá existiam pessoas que iam poder me instruir. E se não fosse hoje, se não fosse isso, desculpa, com certeza, hoje eu não estaria aqui. Se não fosse o meu pastor lá em Bauru, pelas correções, por coisas que eu não ouvia dentro de casa um homem falar, mas tinha outros homens inspirados pelo Espírito que também falavam. Eu vou abrir um parênteses, o meu pai, ele não foi, e ele não é uma má pessoa. Mas na questão de servir a Deus, eu não poderia tê-lo como referencial. Mas graças a Deus, porque a minha volta existiam muitas pessoas que eram referenciais para que isso acontecesse na minha vida. E é por isso que eu quero te animar, meu irmão, a se levantar com ousadia, a servir a Deus com intensidade. Ah, mas eu não sei ainda o que eu posso fazer. Ei, procura o pastor Tadeu, procura alguma liderança, faça alguma coisa para que o reino de Deus avance. Não fique parado, meu irmão. Ei, a salvação foi boa para a sua vida, então passe lá para frente. Nós entendemos pela palavra que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós podemos, no Ministério da Reconciliação, cooperar para que todo homem seja salvo, amém? Mas dentro da outra vontade de Deus, que é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, existem vários departamentos que eu e você podemos nos dispor para fazer alguma coisa. Sabe, não tem muito tempo que eu sou casado, não. Tem dois anos e três meses e uns quinze dias. Só que desde o dia que eu me casei, a minha maior intenção era que a minha esposa olhasse para mim e me visse como alguém que servisse ao Senhor em todo o tempo. Não somente professando a fé cristã, mas também me colocando como trabalho. E eu tenho o privilégio de ter influenciado e poder vê-la servindo ao Senhor junto comigo. Servir ao Senhor, meu irmão, vale muito a pena. Eu não olho para as renúncias. Eu olho para o privilégio de ver outras vidas sendo alcançadas. Sabe por quê? Não tem como servir a Deus nessa terra sem servir outras pessoas. Sem se submeter, sem renunciar, sem abrir mão da sua própria vontade, sem deixar muitas vezes coisas que são lícitas. Tempo de lazer para poder o quê? Dedicar em serviço a Deus. De uma maneira equilibrada, amém? Porque a família não pode ser negligenciada, mas ao mesmo tempo, servindo ao Senhor em família. Se por toda a sua vida, quando você lia esse versículo, você só ligava a questão de professar a fé cristã. Eu quero acender essa chama dentro de você, para você enxergar. Eu e a minha família serviremos ao Senhor na questão de fazer algo para que o reino de Deus continue avançando. Sabe, quando eu me propus a vir para cá, o propósito central da minha vida era o quê? Escolher acreditar no plano que Deus tinha para a vida da minha esposa. Eu reconhecia que ela precisava vir para cá, que ela precisava vir para cá, ser o quê? Treinada dentro daquilo que Deus tinha falado com ela. E eu tinha duas opções. Ser um empecilho ou ser uma plataforma para ela. E sabe, meu irmão, essa história de só proteger e prover, é muito bom. Mas quando você decide, além disso, ser também uma plataforma e impulsionar o seu cônjuge, para que ele entenda o propósito que Deus tem para a vida dele e decida viver, aí sim você vai entrar em outra fase. Ah, mas vocês não passam por pressões? Claro que passamos. Ah, mas você não tem discussões? Nós temos, afinal, não somos iguais. Graças a Deus, ela não é igual a mim. Porque a única forma de você nunca ter opinião diferente, é se você casasse com você mesmo. É ou não é? Mas graças a Deus, que ela é diferente de mim. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu sou completo em Deus, eu entendo que eu sou suprido nele, eu entendo que eu já sou feliz nele. Mas é tão bom ter alguém que é melhor que eu, em áreas que eu ainda estou crescendo. E vice-versa, meu irmão. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Sabe, eu queria que você virasse para o seu cônjuge, olhasse bem no olho dele, e declarasse isso. Eu e você, serviremos ao Senhor, juntos, até o dia em que Cristo voltar. Sabe, eu ainda não fiz o ECC, mas eu lembro de sempre reparar nos adesivos dos carros. E se eu não me engano, o adesivo fala o quê? Família forte, igreja forte. Então, a maneira como eu trato, a maneira como eu tenho como prioridade a minha família, a consequência disso, é eu me colocar, eu e a minha família, em serviço a Deus, para que de fato, a minha igreja, e a igreja dele, seja uma igreja forte. Não importa quais são as suas habilidades, meu irmão. Sabe, servir a Deus não é só pregar no púlpito, não. Servir a Deus tem várias coisas que nós podemos fazer. Graças a Deus, nós estamos envolvidos em um ministério, que leva essa questão de servir muito a sério. Sabe, o pastor Bud e Jen escolheram sair lá dos Estados Unidos, vieram para cá, 83, não é? 83, vieram para cá, para quê? Para servir a Deus. E graças a Deus por isso, renunciaram. Eu lembro quando a gente veio para cá, tinha muita gente que chegava e falava assim, meu Deus, mas vocês saíram de São Paulo, mas vocês largaram as coisas. Aí um dia eu falei para uma delas, ei, para a gente foi fácil. Hoje em dia tem internet, a gente nunca se perdeu aqui em Campina Grande, porque tem Maps, tem Waze. Agora imagina o pastor Bud saindo lá dos Estados Unidos, na década de 80, chegando aqui, meu irmão. Imagina as pressões que eles não passaram. Para a gente hoje está fácil demais. E para a gente poder encerrar, porque eles escolheram servir a Deus, porque eles escolheram renunciar, porque eles escolheram sair da zona de conforto, eu e você estamos aqui hoje. Você pode olhar para toda essa igreja. Nós estamos vendo a fé do pastor Bud, meu irmão. Nós estamos vendo a fé da mamadinha. Você está pisando, você está sentado na fé, meu irmão. Eles escolheram crer no propósito que Deus tinha para a vida dele. E por causa da obediência dele, eu e você estamos sendo influenciados hoje. Se não fosse a obediência deles, provavelmente eu estaria lá em Bauru hoje ainda. Não é demérito estar lá, mas a questão é, eu reconheci que não era mais o centro da vontade de Deus para a minha família. Amém, meu irmão. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, para que possamos viver o plano e o propósito que Deus tem para a nossa vida, é a questão de aceitarmos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Quando a gente vai lá para Romanos, no capítulo 10, no verso 9 e 10, nós vamos ver que se nós cremos com o nosso coração, e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Amém? Em João, no capítulo 3, no verso 16, nós vamos ver o quê? Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E se hoje, você está aqui, ou você está vindo há alguns dias, é a sua primeira vez, e você nunca fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus. Eu não estou falando somente de entregar a sua vida, para um pastor, ou para uma placa de igreja, meu irmão. Eu estou falando de entregar a sua vida, para aquele que um dia, escolheu morrer por você. Você que deseja fazer isso. Fé foi gerada no seu coração. Você está percebendo algo queimando dentro de você, algo diferente. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Porque hoje também é noite de salvação. Nós temos alguém aqui, que deseja aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Se tiver alguém que eu não estou vendo, alguém faz um sinal, por favor, para eu poder ver. A melhor escolha, meu irmão. A melhor decisão. Nós cantamos aqui, que nós escolhemos Deus. E hoje, se você ainda não fez essa escolha, é o dia da sua decisão. É o dia onde Cristo vai mudar, de uma vez por toda a sua história. Alguém deseja entregar a sua vida para Jesus hoje? Todos salvos. Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui, com algum sintoma, de alguma enfermidade, e você deseja uma oração, você deseja, você crê, dentro de você, que Jesus já levou sobre você, todas as dores e as suas enfermidades, e que você vai sair daqui, sem esse sintoma, sem essa enfermidade, eu queria que você fizesse um sinal comigo. Todos curados. Tem uma mão? A senhora pode se colocar de pé, por gentileza? Sabe, nós não vamos tocar, mas eu queria que você, aonde você está, estendesse as suas mãos, e nós vamos orar. Pai, obrigado, porque a tua palavra fala, que o Senhor levou sobre si, todas as dores e enfermidades, Pai. Nós declaramos agora, a cura sendo manifesta, sobre a vida da nossa irmã, Pai. Declaramos ela, saindo daqui, sem esse sintoma, sem essa enfermidade, e podendo testemunhar, que a tua palavra é poderosa, que o teu sacrifício, já curou, Pai. Eu declaro, tudo sendo normalizado, tudo aquilo que o diabo, tentou colocar como enfermidade, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu declaro ela, andando, em saúde divina, hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, minha irmã. Para a gente poder encerrar, meu irmão, talvez você já tenha vindo algumas vezes, e você ainda não recebeu, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e você deseja receber hoje. Ei, meu irmão, esse é um direito, é um privilégio, meu e seu, como filhos. A partir do momento, que aceitamos a Cristo, temos o direito, de recebermos, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Quem é que deseja receber o batismo, e sair daqui cheio do Espírito, faz um sinal com a sua mão hoje. Todos cheios. Eu posso pedir para você orar em línguas. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar, meu irmão, levantar as suas mãos. E nós vamos encerrar essa noite, dando graças ao Senhor. Pai, obrigado pelo teu Espírito, Deus. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque coisas foram mexidas no Espírito, e nós não estamos saindo daqui, da mesma forma que entramos. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito, pelo qual ela foi designada, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar só mais um pouco no seu lugar, meu irmão. Glória a Deus.